Ó, Cacau, é bem simples o nosso presente do Supermães pra você. Essa aqui é uma pulseirinha que nós fizemos no começo, tá? É um olhar grego, mas ele quer dizer um olhar, o significado dele é assim, um olhar ao próximo, um olhar para o outro. Eu gostaria que você levasse nosso carinho, tá? É simples. Valeu, não dá nada, gente. Não vai chorar. A gente chora, não adianta. Porque quando nós recebemos esse convite, eu falo nós, porque a família Neoraújo somos nós, nós vimos a importância e a responsabilidade que nós temos. E essa Supermães especiais, eu falo que pra ter um filho especial tem que ser mais que especial. E vocês são. Você, 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 eu não tenho especial. Tem vontade de abraçar, a gente tem muito. Eu tenho. Obrigada, gente. Depois que passar a pandemia, eu prometo voltar aqui e filmar. Quer dizer, eu vou vir antes, né? Mas vou filmar o abraço. É isso. Um abraço. Obrigada. Todas as mães, todas as crianças, todas as famílias, abraçadas pela família Neoraújo. E obrigada pelo presente. Imagina, você vai estar sempre com um pedacinho de nó. Obrigada. 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 Obrigado.